Eu posso cumprimentar as pessoas hoje diferentes? Desculpa cortar vocês. Isso é quebra-liga, né? Senhores, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu queria que os senhores soubessem disso. É muito bom poder fazer o que a gente gosta. A gente se esforçou a vida inteira para aprimorar um pouquinho. Temos muito o que aprender ainda para nos torná-los grandes cantores ou grandes músicos. Mas, nisso que nós já evoluímos até aqui, a gente tem o prazer de levar até vocês. Eu sou o Léo Menezes, com os meus amigos. E vamos ficar os próximos instantes juntos. A gente daqui e vocês aí. Seja o lugar que vocês estiverem, no tempo que for. Afinal de contas, isso vai ficar imortalizado. Então, fiquem conosco. Bora. Rosa flor vem plantar mangueira E o cheiro a cheira do tacacá Meu amor, a tonta baladeira E balança à beira do rio-mar Belém, Belém, acordou a feira Que é bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, a minha bandeira És a flor que cheira do grão Para Belém, Belém, do Paranatinga Do bar, do parque, do bafofa Bem te vi, sabia a palmeira Não dá baladeira, deixa voar Belém, Belém, acordou a feira Que é bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Vem ver Belém, Belém, as minha bandeira És a flor que cheira do grão Para Rosa flor vem plantar mangueira E o cheira, cheira do dacacá Meu amor, a toda baladeira E em balança à beira do rio Belém, Belém, acordou a feira Que é bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Vem ver Belém, Belém, és minha bandeira És a flor que cheira do grão Para Belém, Belém, do Paranatinga Do Bar, do Parque do Bafafá Bem difícil sabia Palmeira não Não dá baladeira, deixa voar Belém, Belém, acordou a feira Que é bem na beira do Guajará Belém, Belém Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, és Walter Bandeira És a flor que cheira do grão Parar Parar Do grão Parar De Valter Bandeira Belém, Belém É muito bom, essa terra tem tanta coisa boa E às vezes a gente percebe Tanta violência, né Tanto descaso pra com ela Se nós formos Não, nós temos uma grande arma Contra isso Que é nosso título de eleitor Grandissíssima arma Contra isso De repente a gente votou em alguém E percebeu que não tá tão legal Quando a gente queria que fosse Então nós temos o direito de trocar essa pessoa Ou seja, que esfera de poder que seja A gente pode voltar atrás E reescrever essa história Pra que a gente tenha mais dignidade Pra com a nossa cidade Pra com o nosso estado Pra com o nosso país Enfim Essa é a primeira canção de Chico Sena Chico Sena eu conheço Muitas pessoas dessa família E eu tenho Um carinho por algumas delas A próxima canção de Wanda e Lee Não fazemos há algum tempo Essa canção, né E eu estava no carro Esses dias Ouvindo música E comecei a tocar Com a Rita E eu falei Caramba, nunca mais cantei isso E eu falei Eu já sei Eu vou cantar Na nossa apresentação Eu mandei pro Bronson E antes que nós façamos Tudo isso aqui É uma realização Que você está proporcionando Porque é dinheiro público Empregado aqui Então Tudo isso aqui É uma realização Do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Pra movimentar Toda essa indústria De artistas e técnicos Que ficaram tão À mercê De tudo isso que aconteceu Nos últimos anos Com a saúde pública Todo mundo parou E aí Essas estratégias Foram necessárias Pra que Toda essa roda Não Não quebrasse mais ainda Então desde já Muito, muito obrigado Por toda essa política Ser possível Pra realização De isto Aqui Tudo Tá bom? Então E mais do que Agradecer Pela iniciativa Nós estamos também Tentando lembrar você De todas as medidas profiláticas Pra que a gente continue A dar um show Nesse vírus Peste desse vírus Que Massucou a tantos Destruiu tantas famílias E Trouxe Tanto desemprego Tanta 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 pobreza Né Pra isso Lavar sempre as mãos Sempre É pra virar um hábito Lavar a mão tem que virar hábito Todo momento E onde não poder lavar a mão Tem sempre álcool em gel Pra ir higienizando Vocês lembram aquela história De lavar a mão Lava dedo Lavar entre dedos Lavar punho Lavar por cima Não é só Viu Viu Que nem a gente vai Em banheiro de shopping O pessoal Vai lavar o banheiro Não lavou nada Jogou água Deu água pro vírus Pra bactéria Bactéria com uma sede Não tira nada Então Tenha um pouquinho de paciência Pelo menos um minuto Separa um minutinho Da sua vida Pra lavar bem as mãos E usar máscara Impredirevelmente Depois de muitos meses Eu recentemente Parei de cantar Com máscara Fui muito criticado Por colega de trabalho Por Meus Fonoaudiólogos Também Porque De fato A voz Sofre um prejuízo Na qualidade da voz Só que Eu Parecia estranho Eu pedi pra você Usar máscara E eu No boom De tudo acontecendo Eu cantando sem máscara Pra mim Não tinha muito sentido Sabe E aí Já que as coisas Estão um pouquinho Mais calmas E Todos já estamos Vacinados aqui Tá todo mundo com máscara A única pessoa Que está sem máscara Sou eu Desde já eu peço Obrigado por vocês Respeitarem isso E Eu estou no trabalho De voltar a cantar Sem máscara Então A minha voz Está se readaptando A essa nova Emissão aqui E aí Vamos Descobrindo Como cantar Com essa nova voz Juntos Ok Vamos lá Românticos são poucos Românticos são loucos Desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro É o paraíso Românticos são lindos Românticos são limpos E pirados Que choram com balada Que amam sem vergonha E sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos Vão pedir perdão Que passam a noite em claro Conhecem o gosto raro Jamais sem medo De outra desilusão Romântico é uma espécie Em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos Desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro É o paraíso Românticos são lindos Românticos são limpos E pirados Que choram com balada Que amam sem vergonha E sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos Vão pedir perdão Que passam a noite em claro Conhecem o gosto raro Jamais sem medo De outra desilusão De outra desilusão Romântico é uma espécie Em extinção Romântico é uma espécie Em extinção Romântico é uma espécie Em extinção Românticos como eu e você É uma espécie É uma espécie de extinção Que bonitinha Vandely Vandely faz uma falta Na nossa música Meu Deus Quantas coisas incríveis Ele poderia ter feito Lembra daquela música Que a gente tocava? Quando essa boca De céu Você não me venha voando Tá, na próxima oportunidade Vamos fazer essa música Ai, olha O que tá falando? Não posso andar Senão vou cair A próxima Super importante De Alceu e Valença A próxima Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais E eu já escuto os teus sinais E eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens E eu já escuto os teus sinais Tá chegando, tá chegando Ô meu Deus Essa é a minha descrição É que acaba comigo Eu quero, assim Tirar uma dúvida aqui de uma coisa Que eu percebi aqui de repente Tenho que andar devagar Que tu cheio de fio Tô que nem aquela pessoa Que tá com soro no hospital Deixa eu entender uma coisa aqui assim Você tem muito bom gosto, viu? Você também Olha Impressionante O trigo do teu bom gosto Bora De Lula Santos Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstanciais Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma moleculida Você é bem como eu Você é bem como eu Eu sou teu homem Eu sou teu homem E você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos injusta Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstanciais Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma moleculida Você é bem como eu E conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem E diz você quem é E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos injusta Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Quase ninguém E a gente vai à luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma De amor Toda Se juntou, está feliz, está valendo Deu a liga Olha Olha, esse menino saiu de casa Esse pai está inconsolável Não rir, me ajuda Esse pai está inconsolável A mãe desse menino Está numa situação Bom, depois de conversa Essa próxima canção é de Um compositor nosso Carlos Gutierrez Fecha os olhos Tente ver alguma coisa Dentro de você Que não seja eu Abra sua mão e tente ler alguma coisa Que não seja meu nome ou seu Não rasgue os poemas que escrevi Palavras vão girar em torno de você Não tente apagar meu nome na areia O vento vai refazer Fecha os olhos Fecha os olhos Tente me esquecer Abra sua mão e me deixe ir Me diz agora O que você vai fazer O que você vai fazer Fecha os poemas Fecha os poemas Tente ver alguma coisa Dentro de você Que não seja eu Abra sua mão Abra sua mão e tente ler alguma coisa Que não seja meu nome ou seu Não rasgue os poemas que escrevi Palavras vão girar em torno de você Não tente apagar meu nome na areia O vento vai refazer Que não seja meu nome na areia Fecha os poemas Fecha os poemas Fecha os poemas Tente me esquecer Abra sua mão e me deixe ir Me diz agora O que você vai fazer Fecha os poemas Tente me esquecer Abra sua mão e me deixe ir Me diz agora O que você vai fazer Não rasgue os poemas Que escrevi Palavras vão girar em torno de você Não tente apagar meu nome na areia O vento vai refazer Fecha os poemas Fecha os poemas Fecha os poemas Fecha os poemas Tente me esquecer Abra sua mão e me deixe ir Me diz agora Me diz agora Me diz agora O que você vai fazer Fecha os poemas Fecha os poemas Tente me esquecer Me diz agora O que você vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai Mas essa música é uma catarse pra mim, sabia? O único que a gente joga uma indireta Peguem todo mundo, você não pega quem devia pegar, né? Não é verdade? A indireta nunca pega quem tem que pegar Você joga, todo mundo se ofende A pessoa não se ofende Nem entendeu, às vezes Oh, Senhor Eu vou ter que desistir desse negócio de indireta Nunca deu certo comigo Nunca deu certo A próxima canção não é de Belém Nunca seria, nunca será Nunca permanecerá em Belém Porque até a frente fria que assola o Brasil Não chega em Belém Então quando o Djavan escreve Um dia frio, um bom lugar pra ler o livro Ele não estava em Belém Nem Macapá Nem Manaus A Bahia tá fria A Bahia pegou agora uma frente fria Maravilhoso Aqui tá assim Olha, tá um tempo Tá um tempo agradável De 33, 34 graus Hoje Tempo bom 36 graus Na sombra E tá assim Parece que a frente fria Vem e empurrou o calor Agrupou o calor Todo aqui em cima Minha Nossa Senhora É bom que tá bom de lavar roupa Viu, mãe? Lava aí que tá bom de secar É bom período agora de secar Porque colocou 15 minutos Pode guardar na guarda-roupa Que tá tudo de boa Vamos lá, bronze Um, dois, três É Um dia frio, um bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você Sem você não vivo Um dia triste Toda a tranquilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã da natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá Mais belo Verde, faldo, azul Como amarelo O elo Com todas as cores Vão enfeitar amores E tudo nascerá Mais belo Verde, faldo, azul Como amarelo O elo Com todas as cores Vão enfeitar amores Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã da natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dois sheikis arabis Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá Mais belo Verde, faldo, azul Com amarelo O elo Com todas as cores Vão enfeitar amores Grês E tudo nascerá Mais belo Verde, faldo, azul Com amarelo O elo Com todas as cores Vão enfeitar Reparou? Isso é Jodean Falls Talent what the future holds Try and keep your head up to the The sky Love those days May cold you tears Go ahead, release your fears Stand up and be calm And don't be Shame you cry You've gotta be You've gotta be bad You've gotta be bold You've gotta be wiser You've gotta be hard You've gotta be tough You've gotta be stronger You've gotta be cool You've gotta be calm You've gotta stay together All I know All I know Love will save a day Out of what your mother said Read the books Your father read Try and sell the music On your own street Time All my cash A different view Makes a different view My, oh my You've gotta be bad Bold Wiser Hard Touch Stronger Could you Calm Stay together All I know What I know Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã da natureza Das flores Mesmo por toda riqueza Dois Se quis a rapis Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que imitará Você e eu E tudo nascerá Mais belo Mais belo Mais belo Mais belo Mais belo Da bateria Rodrigo Feitosa Guitarra Andrei Farias Guitarra violão eu não sei, ele já começou a funcionar Carles Bronson KidCast, nosso arranjo mais antigo o Bronson faz as vezes do violão do baixo diretor musical vamos lá vamos lá vamos lá tudo nascerá mais belo verde faz o azul com amarelo é o ponto das as cores pra enfeitar amores creios e tudo nascerá mais belo verde faz o azul senhores muito obrigado esse projeto é uma realização do Governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará por favor se cuidem se protejam que há outras viroses correndo por aí então podemos nos guardar inclusive dessas aí tá bom? vamos tentar fazer com que menos vírus circulem em nossa cidade e se você não está aqui em Belém isso vai estar na plataforma para o mundo inteiro se cuide, meu amigo se cuide, minha amiga vamos passar por isso ilesos o vírus passará e nós estaremos aqui ok? vamos todos juntos uera bababá uera bababá uera bababá uera bababá uera bababá ah a a a a a Amém!